Fala galera, tudo bem com vocês? Morcegão para falar sobre filocordados. Uma grande característica que surge agora no nosso planeta, uma organização maravilhosa, bonita, que vem a partir dos equinodermos que nós estudamos na aula passada. Os cordatos são organismos que vão apresentar uma característica de organização muito maior, eles são muito mais modernos do que todos os outros organismos que nós estudamos até aqui. A primeira coisa que nós vamos identificar nesses organismos é a presença de uma estrutura nova, algo que nós chamamos de notocorda, que é uma estrutura que na maioria das vezes ela é substituída em um organismo vertebrado pela coluna vertebral. Isso significa que ela vai servir como um alicerce para a formação da coluna vertebral. Todos os organismos a partir de agora vão apresentar a notocorda pelo menos em algum momento da vida. Alguns organismos vão possuir a notocorda durante a vida toda e outros organismos vão possuir durante a fase embrionária para que se desenvolva sobre ela a coluna vertebral. Também, como característica geral dos cordatos, nós encontraremos as fendas farigianas, que são as fendas que vão originar a nossa garganta, o nosso sistema digestório também. Uma outra coisa bacana é o tubo nervoso, que até nos artrópodes encontraríamos ele posicionado na região ventral. Lembram disso? Que a gente enxergava o nosso animalzinho lá, bonito, lindo. E aí, quando nós tratávamos de cordão nervoso, nós veríamos o cordão nervoso na região ventral. Agora, a partir de cordato, nós vamos encontrar o cordão nervoso na região dorsal. Por ser gão, isso é muito importante? Óbvio que é. Por quê? Porque agora identifica um organismo que tem alguma estrutura que protege esse cordão nervoso. Então, na maioria das vezes, nós encontraremos a notocorda fazendo isso ou ainda a coluna vertebral que toma posse, que toma lugar a essa notocorda. Ok? Outra coisa bacana é que agora nós teremos hábitats terrestres. Então, a gente já conseguiu subir ou ganhar um hábitat novo, que é o hábitat terrestre. E ainda continuamos com organismos aquáticos, onde nós encontraremos organismos marinhos e organismos dulcícolas, ou seja, de água doce. Com relação às demais características, as características que nós já tínhamos comentado em outros filos mais primitivos, nós também encontraremos a característica de triblastia, celomados, ou seja, vão possuir ainda aquela região vazada no interior do corpo, onde nós encontraremos os órgãos sendo organizados, e são deuterostômios, assim como nós víamos essa característica que aparece lá nos equinodermatas, agora vão persistir até os cordatos mais modernos que somos nós. Como anatomia e fisiologia, nós veremos um sistema digestório completíssimo, começando pela boca, terminando no ânus, com a presença de glândulas anexas agora, para auxiliar a digestão, uma vez que ela vai acontecer inteiramente extracelular. Então, as glândulas anexas, as produtoras de saliva, de outras enzimas digestivas, que vão facilitar a quebra das grandes moléculas em pequenas moléculas, passíveis de serem absorvidas pelo sistema digestório. O sistema cardiovascular agora é bem interessante. Vão apresentar circulação fechada, ou seja, o sangue vai correr todo dentro de canais, de veias e artérias. Nós teremos pigmentação nesse sangue, onde nós teremos a representação da hemoglobina, como sendo uma das principais carreadoras de gases dentro desse sistema. As células que vão compor o sangue serão anucleadas, principalmente nos mamíferos, nós encontraremos células nucleadas nas aves, por exemplo, as hemácias das aves são nucleadas. E os corações, que nós veremos uma evolução no decorrer dos momentos de processos evolutivos. Começando com um coração bicavitário. O que é isso, morcegão? Um coraçãozinho que vai apresentar apenas duas cavidades. Então você vai ver um coração que apresenta um átrio, apenas, e um ventrículo. O coração tricavitário, que é aquele coraçãozinho que nós encontraremos apenas três regiões, onde nós veremos dois átrios e um ventrículo. E o coração tetracavitário, que são os corações dos mamíferos, onde nós encontraremos quatro cavidades, ou seja, dois átrios, opa, dois átrios e dois ventrículos. Essa classificação cardiovascular, cardíaca, ela é muito importante, porque nos leva e nos mostra um caminho evolutivo. Nós comentaremos muito nos próximos grupos que nós estudaremos. O sistema respiratório agora. Vamos encontrar três tipos de respiração. A respiração branquial, a respiração pulmonar e a respiração cutânea. Branquial, em organismos que farão e que viverão em ambientes aquáticos, pulmonar, nos indivíduos que viverão em ambientes terrestres, e cutânea, em indivíduos que vão viver em ambientes mais úmidos, como, por exemplo, os anfíbios. Ok? O sistema excretor é bem bacana também, porque agora nós vamos ter um órgão bem específico, responsável, por retirar os compostos nitrogenados do corpo desses animais, que são os rins. Encontraremos aqui, então, esses órgãos que vão fazer a retirada mais eficaz dos compostos nitrogenados. E a excreta nitrogenada que nós encontraremos aqui vai ser dividida em três, onde nós encontraremos a amônia, basicamente em organismos de água salgada, que vai viver em ambientes de água salgada, a ureia, que são indivíduos terrestres, ou ainda alguns indivíduos que vivem em água doce, e o ácido úrico, aqueles indivíduos que estão, nesse momento, galgando para o ambiente terrestre e têm a dificuldade de obtenção de água. São os três compostos nitrogenados que nós estudaremos em cada uma das classes que nós veremos até aqui. Em se tratando de sistema nervoso, nós veremos que agora o sistema nervoso vai ser algo muito bem definido. Então, nós encontraremos encéfalo medulo e medulo espinal que nós chamaremos de sistema nervoso central. Esse encéfalo, ele agora vai ser protegido, principalmente quando nós entrarmos encordados em si, por um crânio, onde rede nervosa são desenvolvidas através de nervinhos e de gânglios, compondo o que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Esse sistema, ele é extremamente desenvolvido e ele agora capta praticamente todos os estímulos que o ambiente vai fornecer para o animal, sendo responsável por ele conseguir perceber esse ambiente de forma geral. Ok, gente? Os cordados, eles são classificados em três subfilos. O filo urucordata ou tunicata, que é um subfilo com representantes bem simplesinhos, eles ainda não vão ter um corpo muito bem desenhado. O cefalocordatos, que já vai começar a apresentar uma bilateralidade, fazendo com que a gente consiga, tenha estruturas de corpo prontas para que os vertebratos consigam desenvolver também novas estruturas e, por fim, os vertebratos de verdade, que são aqueles que vão desenvolver sistema esquelético interno. Começando aqui, então, com o subfilo protocordato urucordato. Quem são esses? são as assídias ou tunicatos. Vocês podem visualizar que esses organismos, eles possuem simetria radial. Então, são extremamente simples. Vamos lá. O que eles vão apresentar como característica? Notocorda, apenas em uma região. Então, só lá na região caudal, lá na fase de larva. são todos marinhos. Eles são césseis no mar, ou seja, eles ficam fixados na rocha. O desenvolvimento deles é chamado de desenvolvimento indireto, ou seja, tem formação de larvas. São animais que vão possuir como característica a filtração. Então, eles não vão conseguir sair por aí mastigando as coisas. A água entra para um sifão inalante. Deixa eu voltar para vocês verem. Olha aqui. Aqui está o sifão inalante. Então, a água entra por aqui e ela acaba saindo por esta região. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Corpo é revestido por um tecido chamado de túnica, constituído por um polissacarídeo que é semelhante à celulose e nós denominamos esse polissacarídeo que é igual à celulose de quitina. Onde também nós vamos encontrar reprodução sexuada nesses organismos, ou seja, eles são organismos que vão apresentar a possibilidade de produzir gametas tanto masculinos quanto femininos no mesmo indivíduo e pode ter, nesse caso, uma reprodução assexuada por brotamento, onde a gente vai encontrar as colônias. Ok, gente? Ainda dentro dos protocordatos, desses protocordatos, desses organismos extremamente primitivos, nós encontraremos os cefalocordatos. Esses caras aqui caem muito no vestibular, tá? Quem são os cefalocordatos? Cefalocordatos são organismos que, assim como os urocordatos, não vão apresentar uma coluna vertebral, mas vão apresentar notocorda. Agora, com uma diferença, tá? Esses organismos vão apresentar notocorda que persiste pela vida toda, ocupando toda a região dorsal do animal. Esses organismos, eles são marinhos e vivem quase sempre enterrados na areia, justamente porque eles não têm estrutura para se proteger contra predadores. Possuem fendas branquiais que filtram o alimento e realizam a expiração. São organismos dióicos, as gônadas são separadas, então, macho e fêmea, com fecundação externa e desenvolvimento indireto também, com presença de larvas. Galera, a gente não conhece muito bem como funciona o desenvolvimento desses organismos. Não existem muitos estudos falando sobre eles, tá bom? Pois, são organismos muito simples, como o morcegão falou e reafirma para vocês, ok? Olha só como é a anatomia interna do anfioxo, que é o céfalo cordado. Nós encontraremos nele os cirros bucais que ficam aqui nessa região por onde a água entra. A notocorda está bem aqui, pessoal, olha aqui, funcionando por vezes da coluna vertebral. E sobre a notocorda nós temos o tubo nervoso dorsal. Então, nunca mais esqueçam disso aqui. A notocorda serve como estrutura basal para que nós tenhamos a formação do tubo nervoso sobre ela, o tubo nervoso dorsal. Em organismos mais evoluídos, quando a gente pegar um cordato de verdade, nós veremos que a coluna cervical, a coluna dorsal, ela será formada exatamente aqui nessa região, agrupando ou envolvendo o nosso tubo nervoso dorsal. Ok, pessoal? As fendas faríngeas que o morcegão falou encontram-se aqui. As gônadas elas sempre vão estar posicionadas do lado direito e nós veremos o ânus com uma característica. Ele vai ser sempre posicionado para o lado esquerdo. E cobrindo o corpo do animal nós encontraremos uma musculatura segmentar que é uma musculatura em formato de V. Ok, gente? Para que a gente siga as nossas classificações, então, nós veremos que a partir de agora nós vamos para organismos que apresentam características de desenvolvimento de endoesqueleto. por isso nós chamamos aqui de vertebrados. Eles são divididos em dois grandes grupos. Os agnatos que são aqueles organismos que vão ter o crânio mas não vão apresentar a maxila e os guinotos tomados que são indivíduos que vão apresentar o crânio e a maxila. Esses caras eles são divididos ainda em duas superclasses. Os pices que são os peixes e a superclasse tetrápoda ou seja que tenha dois pares de apêndices articulados que funcionarão como braços e pernas. Então vamos lá. Os agnatos eles são conhecidos como lampreias e peixes bruxas. a principal característica é a boca circular então nós encontraremos uma boquinha circular assim na maioria das vezes cheia de dentes daqui a pouco o morcegão mostra uma foto sem maxila então é um organismo que não vai apresentar maxilar. As nadadeiras são ímpares então você olha um bichinho um peixinho cilíndrico você vai encontrar uma nadadeira de um lado a outra nadadeira do outro lado e uma nadadeira caudal então uma duas três ímpares endoesqueleto cartilaginoso então pera lá nós vamos ter esqueleto agora morcegão vamos só que é um esqueleto que não é ósseo é cartilaginoso tem pele lisa e não vão possuir escamas então a gente vai ter como exemplo as feiticeiras que são marinhas e as lampreias que são marinhas ou docículas elas utilizam uma fase da vida pelo menos em um ambiente diferente para auxiliar o desenvolvimento das suas larvas até chegar à fase adulta então vamos ver os exemplos aqui olha uma lampreia olha o que eu falei para vocês olha a boquinha dela é uma boca circular onde vocês não vão encontrar maxila é uma coisa só e dotada de um monte de dentinhos para ela predar ela succiona a presa então olha aqui olha uma lampreia na verdade duas sugando predando um salmão diferente por exemplo de um peixe bruxa quer ver olha como que ele é uma feiticeira você vai encontrar uma boquinha também sem maxila e ele vai ser um organismo que vai se alimentar basicamente de coisas mortas de fatores detritivos então ele vai muitas vezes ser encontrado junto à carniça nos fundos oceânicos ok pessoal galerinha espero que vocês tenham aproveitado nos vemos na próxima aula até mais tchau 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 tchau